Então cara, cadê aquele rapaz obcecado? Eu sei que você tem o objetivo de ter grana, de sair com o Minagata, de ter um corpo foda, de dar um futuro melhor pros seus parentes, pra você, mas você não tá fazendo isso, velho. Você não tá fazendo isso. Por que que você não tá fazendo isso? Por quê? Tu se distraiu no TikTok? Tu se distraiu olhando bunda de mulher? Cara, tu se distraiu fazendo o quê, cara? Distrações são melhores do que conquistar os teus sonhos? Arrastar a porra do feed do Instagram é melhor do que tá correndo atrás do teu sonho? Perder tempo com Free Fire, jogando o joguinho, é melhor do que ir atrás da porra do seu sonho? Porra, cara! Cadê aquela obsessão? Cadê aquela vontade de vencer? Você vai continuar vendo eu curtindo a vida pra caralho! Vai continuar olhando eu com Minagata, eu viajando, eu morando na praia, eu tendo um shape foda, Mas e você, cara? Que se diz meu soldado, se considera um soldado do Breyer, então volta pro foco, porra! Você é um soldado do Breyer? Então volta pro foco! Volta a estudar, volta a treinar, para de arrastar a porra do feed e começa a voltar pro foco, volta a ser obcecado! Porque aí sim, tu vai viver a porra de uma vida extraordinária! Eu acredito em você! Por isso que eu tô aqui falando com você! Volta pra obsessão, volta pro foco, deixa que falem de você! Mas não deixem que falem Nossa, como você é chato! Como você tem uma vida de merda! Deixem que falem que você é obcecado! Porque isso é um elogio, porra! Então volta pro foco, cara! Não esqueça! Você é um soldado do Breyer e tem muita coisa pra conquistar ainda na vida! E eu sei que você vai conquistar! Então volta pra porra do foco! Obsessão! Volte a ser obcecado! Lembre-se daquele garotinho no qual tinha sonhos pra conquistar! Os sonhos daquele garotinho podem não ser mais alcançáveis! Tudo bem, acontece! Sonho de criança em algum determinado não se torna mais alcançável! Mas tem sonhos aí dentro de você que você sabe que você consegue alcançar! Que você sabe que você pode alcançar! Então volta a ser obcecado! Você é um soldado do Breyer, porra! E cara, eu tô falando isso especificamente porque eu quero ver você vencendo! Eu quero ver quem me acompanha quem é meu soldado quem se considera meu soldado vencendo na porra da vida! Eu não quero ter um bando de alienado me acompanhando! Eu quero pessoas progredindo! Eu quero meus soldados vencendo! Eu cuido da porra dos meus soldados! Por isso que eu tô aqui falando pra você volta pra porra do foco! Obsessão! Não seja mais um alienado aí entre milhões de pessoas que tem! Não seja mais um NPC! Faça diferença, caralho! Eu sei que você pode! Volta! Acorda! Você tá aqui comigo! Tamo junto, soldado! Aqui é o Breyer pra te acordar! Abraço! E aí E aí